Música Com a ação de Clareto Lago, secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Ambiente do Santo Antônio Jesus. Ele que nessa quinta-feira, dia 20 de junho, comanda os trabalhos de construção da Vila Agricultura e de toda a organização dos presteus aqui em Santo Antônio Jesus. Raílton, qual o objetivo da instalação desse espaço e como estão sendo os procedimentos para tal entanto? Bom, a Vila Agricultura já é uma tradição que há mais de 12 anos já acontece e nós estamos dando continuidade. É um espaço reservado para mostrar a potencialidade da zona rural, mostrar a culinária da zona rural. Então, você que gosta de uma canjica, de um bolo de milho, sabe, de um suco de milho, de uma tapioca, vai prestigiar a Vila da Agricultura. Lá você vai encontrar as mais diversas opções para a gastronomia, né? E você vai ter um produto culinário, um produto da região, um produto mesmo da zona rural e de qualidade. Falando um pouco da zona rural, Ailton, como é que estão os procedimentos com relação à oitava Expo Mandioca que será realizada aqui no meu ciclo? Bom, nós já estamos elaborando um projeto para a Expo Mandioca. Nós iremos realmente fazer uma feira muito boa, voltada principalmente para a questão da zona rural, da população da zona rural, do produtor rural, mostrando a potencialidade da mandiocultura na região e em Santo Antônio de Jesus também. Mas também não esqueceremos de mostrar a potencialidade de Santo Antônio de Jesus como um todo, que é a parte do comércio, que é a parte do serviço e da indústria. Voltando a falar sobre a agricultura, Ailton, talvez a sua secretaria vem realizando uma série de eventos com produtores rurais. Qual o resultado positivo dessas reuniões? Bom, nós temos, o nosso objetivo é ouvir as demandas, né? E nisso, ouvir essas demandas, nós temos uma demanda muito grande, a questão de instalação de postos artesianos, de instalação de água em residência a residência, energia elétrica. Então, nós estamos pegando essas demandas, buscando os órgãos competentes, para que a gente possa estar solicitando e atendendo essas solicitações dos produtores rurais. O senhor vem participando também de reuniões do Fórum de Secretários do Recôncavo, Secretário de Agricultura e Membídeo do Recôncavo. Há grande preocupação com relação à pinta preta, com a paga, que vem atacando a cintricultura. O que foi feito com relação a isso? Bom, nós já fizemos algumas mobilizações, inclusive com os atravessadores, digamos assim, conscientizando a eles da preocupação e da proibição de vender cintros, de forma geral, com os talos, com as folhas. Nós já tivemos reuniões com as comunidades também, todas as comunidades, repassando essas informações, de forma que a gente está indo na raiz do problema, né? Incentivando e dando todo o tipo de informação para que essa praga não se alastre. E também, buscando a parceria, nós já estamos em parceria com a DAB, para que a DAB possa estar fornecendo informações e mecanismos para a gente conter essa propagação. E com relação à instalação dos viveus estrelados? Bom, com relação aos viveus estrelados, né? Tivemos aí, alguns dias atrás, a visita do secretário, através de algumas lideranças políticas da cidade. Ele garantiu a questão de três viveus estrelados. E nós, junto com a secretaria, também estamos elaborando um projeto para tentar viabilizar mais três viveus estrelados. Voltando a falar sobre o São João, aí, o meu ouvinte dessa magnitude, sempre há preocupação com relação à segurança no circuito em áreas adjacentes. Quais as providências que foram efetivamente tomadas nesse sentido? Bom, a segurança, então, todo o munícipe e todos os visitantes, turistas de Santo Antônio de Jesus, turistas de toda a Bahia e de todo o Brasil, podem vir para o local da festa, porque tem todo um aparato de segurança, a polícia militar, a polícia civil, a própria guarda municipal. Além dessa parte física, né, que é importante também, porque as pessoas têm muito a questão de segurança quando vê o policial. Além dessa parte física, nós temos mais cinco câmeras instaladas dentro do circuito da festa. Então, nós temos cinco câmeras de segurança de alta resolução e uma abrangência enorme que vai estar com a central de monitoramento aqui dentro da festa, para que a gente possa abordar uma possível situação antes de que ela aconteça. A polícia efetivamente é acionada quando o fato acontece, mas as câmeras de segurança nos ajudam muito para que o fato nem aconteça, para que em uma atividade suspeita ou em uma situação suspeita, o policial possa agir e anteceder a ação do meliante ou a ação daquela pessoa que não está querendo, não tem boas intenções estando dentro de um espaço desse. Mas eu posso garantir para todos os turistas, para todos os nossos visitantes, é que aqui é um espaço fechado, um espaço seguro. Teremos duas entradas e essas duas entradas estão sendo monitoradas pela polícia militar, com detector de metais, então todas as pessoas passam primeiro por uma revista, para depois adentrar o espaço, de forma que a gente vai ter um grande São João, mas acima de tudo, um São João de paz, um São João tranquilo, para toda a família santantoniense e toda a família do Brasil. Agora, um desprende dessa magna, um evento dessa magna, que é um desprende realnoso, o que quer dizer das parcerias que foram efetuadas para que esse evento realmente pudesse sair do papel? Bom, acho que as parcerias são fundamentais, né? Agradecer ao governo do estado, através da Bahia Tulsa, a Petrobras e tantos outros, que eu não posso nem citar, porque foram tantas empresas apoiando o evento, empresas locais de Santo Antônio de Jesus, o nosso agradecimento ao empresariado de Santo Antônio de Jesus, que acredita na sua cidade, que acredita no São João de Santo Antônio de Jesus, e sabe que aqui não é despesa, é um investimento, porque o que o município vai ganhar de retorno pelo São João, pela organização do São João, pelas atrações que vão ter no São João, é um número incalculável. Então, agradecer essa parceria e dizer que sem essa parceria a gente não faz. Então, é importante o público empresarial estar apoiando o evento, e de antemão já agradeço o apoio de todos. A TV Sá e o Jornal Gazeta do Recônio do Redenço, fica aí o espaço, o seu mensagem, os nossos turistas que, porém, que com certeza virão a Santo Antônio de Jesus. Nós estamos agradecendo a você também pela cobertura, a todos os veículos de imprensa, e dizer que nós estamos preparados para receber todos os turistas, todos os visitantes, porque Santo Antônio de Jesus realmente vai fazer o melhor São João, o maior São João da Bahia, de forma que também a gente está se estruturando para receber os turistas, inclusive os turistas de outros países. Nós temos alguns intérpretes que já foram contratados, vai estar de plantão aqui, para que possa facilitar a comunicação. Eu acho que Santo Antônio de Jesus já ultrapassou as barreiras dos estados, já ultrapassa, principalmente pela Copa das Confederações, como o São João Internacional. Vão vir muitas pessoas de fora, inclusive pessoas de outros países, e a gente está preparando uma receptividade muito adequada para que a gente possa atender bem o nosso turista.